Pessoal, milhares e milhares de mensagens, ligações, telefonemas, querendo saber o que fazer com o novo partido do presidente Bolsonaro, meu e demais deputados, que é o nosso Aliança pelo Brasil. E quem se filiar nesse partido, quando for feito, será aliado e aliada. Calma, o momento é de calma. Quem está no PSL quer seguir o Bolsonaro. Calma, se desligue do partido, saia do PSL e simplesmente, quando começar o apoiamento, assine o apoiamento. Pode ser também, estamos ajeitando para ser pelo WhatsApp, por reconhecimento facial. Então calma, não se precipitem, o partido estará pronto em tempo para concorrer às eleições do ano que vem. Mas não teremos eleições em todos os municípios, não é isso aí. Nós vamos chegar com muita força, pessoas muito sérias, vamos selecionar, é isso que vamos fazer. Então calma, pessoal, não fiquem me ligando, me mandando mensagens, que é muito simples. Saia do PSL, se não está no PSL, vá lá e assine o apoiamento. Precisamos de 492 mil assinaturas. Seja você bem-vindo ao Aliança. Aliança pelo Brasil, prezado, aliado e prezada, aliada. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.